Célula ZNK, a informação ainda está muito controversa. Algumas sociedades já acreditam, ou seja, algumas sociedades europeias ou americanas, eles já têm muitas dúvidas ao respeito disso. Mas, bom, o que precisamos fazer? Realmente estar muito na frente na avaliação das novas evidências e ter muito cuidado com aqueles estudos ou aquelas novas terapias que têm evidências controversas. Por quê? Se tem evidências controversas, a gente sabe que no Brasil a maioria são de caráter, são particulares, exames privados que você tem que custear. Então tem que ter muito cuidado com isso. Já existiram muitos exames que eram regras que salvavam a vida de todos, diríamos, salvavam a vida ou produziam resultados incríveis que hoje não são mais realizados. O mesmo também a gente deve observar em relação à análise dos embriões. Existem os critérios para essa análise ou, tipo, hoje é importante que todo mundo analise os embriões? Não deveria todo mundo analisar os embriões. Já existem informações nas quais nos dizem qual é a mulher que vai ter benefício de analisar os embriões. Por quê? Porque a taxa de gravidez com o embrião de resultado normal, ele é de 50% a 60%, mais ou menos. Se você tem uma paciente de menos de 35 anos, 34, 33, 32, ela tem a mesma taxa de gravidez. Então provavelmente nessa paciente você não está tendo um benefício. Ah, mas eu quero selecionar, porque, por exemplo, eu tenho pacientes que moram fora do país. Doutor Júlio, é pra mim ir e vir da Suíça pra fazer uma transferência vai ter um custo tão alto que, na verdade, se eu vou ter de 5, vou ter 2 ou 3 normais e 2 alterados, seria interessante que eu só trabalhe com os normais. Então, cada caso tem que ser avaliado. Em alguns casos nos quais os embriões a gente suspeita que vão ser embriões mais sensíveis, talvez com uma qualidade um pouco menor, quantidade um pouco menor, a biópsia talvez nos desestimulamos ela a fazer biópsia. Depois dos 40, em geral, a gente já estimula para fazer a biópsia. E também quando eu preciso preservar a fertilidade. Isto o que quer dizer? Quando eu tenho uma mulher que tem uma reserva variana baixíssima, que está me custando muito ter embriões, e ela diz, doutor Júlio, eu sei que estou talvez em 2, 3 anos, se eu engravido em 2, 3 anos, quando eu voltar, talvez eu não menstrue mais. E eu quero deixar embriões. Meus embriões, será que não vale a pena fazer a biópsia, por mais que eu tenha 35 anos, e saber que aquele embrião que está guardadinho lá, ele é um embrião que tem um potencial alto, e não um embrião que não vai engravidar? Então, acredito que hoje a biópsia não é 100% inocua, ou seja, ela faz uma pequena machucadinha no embrião, mas se não temos indicações específicas, às vezes é bom evitar. Se temos indicações ou necessidades, é bom essa informação, realmente. E eu sou muito a favor da biópsia, nos casos que acreditamos. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí